Educação em Gotas. Momento de reflexão. Uma iniciativa. Universidade de Araraquara. Olá, meu nome é Ana Carolina Carneiro, sou coordenadora do curso de nutrição e de gastronomia da Uniara. E hoje eu gostaria de dar umas dicas para vocês sobre a alimentação saudável. A alimentação saudável é importante que ela tenha um prato colorido. Nesse prato colorido você vai colocar verduras, legumes, frutas na sobremesa, carnes grelhadas, grãos como feijões, lentilha e bastante água para hidratar. Então fiquem atentos à sua alimentação porque ela vai ajudar a fortalecer o seu sistema imunológico. Cuidem-se! Educação em Gotas.